Seguinte gente, mas de aqui de Cuphead, dessa vez nós vamos jogar esse jogo deveras controverso, só que aqui a gente tem uma fase de Run and Gun, que eu ainda não joguei, então nós vamos jogá-la primeiro, antes de jogar as outras fases aí, ok? Então é isso, vamos ver do que se trata, lembrando que hoje eu vou tentar terminar a Ilha 3, como falta muita coisa, eu não vou fazer tudo num vídeo, aliás, eu vou fazer tudo num vídeo, só que eu não vou fazer tudo num take só, porque acho que é humanamente impossível, tá ligado? Eu normalmente já faço isso, então, pô, isso aqui é difícil, hein? Pô, daí esses me ferram, né? É, é, o quê? Tá, um tiro, ele já morre. Aham Que isso? Como é que eu Tá, aham Tá, calma aí Eu não sei mais o que eu tô fazendo Ah Mano, como assim? Isso é muito difícil Tá certo que eles têm pouca vida Só que a caveirinha, se eu não me engano, nem dá pra matar Ainda volta, cara Mano, isso é muito difícil E eles nunca vão despawnar, ou seja 100% quebrado E não pegam a moedinha ali também, beleza, né? Assim Complicado, tem que admitir, hein? Aparentemente eu tô aqui contra O Homem-Aranha O vilão do Homem-Aranha lá O Aquele um Homem-Aranha, né? O Sandman É... Por que que não dá pra eu matar ele? Vocês percebem que... Tá Dá pra dar parry nele? Que que é isso, mano? Cara, isso é 100% inconsistente Tipo, não faz o menor sentido Isso aqui é pra ser um bagulho Matemática de sonho? É isso mesmo? Eu não me lembro nada da fase Não tem também Na tela do menu Da fase que eu tô jogando Não tem a fase Ótimo É... Carrega Cara, isso é... Novamente Dá pra dar parry Em alguns lugares Que agora a gente vai ter um problema, né? São quatro tiros desse Tá Desce aqui É assim, ó Tá O que que é isso? Tem um bicho gigante ali Vocês viram? Ali atrás O que isso aqui é animado? Separadamente Ah não Por que que eu jogo esse jogo? Me diz o que... O que está acontecendo na minha vida Pra eu estar jogando esse jogo? São tipo três da manhã, gente Podia tá Criando um jogo Imagina que da hora Fazer um jogo, meu Com a minha cara, tá ligado? Tipo Compre o jogo É... Tava ali no finalzinho Não é tão difícil essa fase Só o começo que é E o começo é aquela Aquela parte do elevador Que são bizarros Mano, esse começo aqui, mano É tipo Declaração de Odeio minha vida É... Assim Vamos tentar Chegar até o final Sem tomar hit? Ok Não Beleza, tá aí É Pois é, né Tá bom Assim Não ficou tão bom Isso aqui eu fui rápido Pelo menos Peguei as moedas também, né Uhum Ah, tirei um B Tá bom Então a gente terminou Mais uma fase do Runnin' Gun E eu tô com muita moeda Ótima fase do Runnin' Gun Do jogo Tecnicamente, né Daí aqui Eu poderia Acessar essa fase aqui Que eu já fiz, né Ok E agora Ah Aquele Wolfgang Que Sempre pegando Dez notas Pra expressar Ele sempre usa Dez notas Pra expressar Opa, calma aí, gente Opa, eu tenho que fazer um negócio aqui Rapidinho Não Opa, não Ok Eu estava arrumando Um ar-condicionado Mas enfim Sempre usando Dez notas Pra expressar Duas notas de música Ele não tem Concepção Do que eu Quero dizer Quando eu digo que Menos é mais Eu sei que você Concorda comigo Vai Conhecer ele É, no caso Convencer ele Ele não vai ouvir Não vai me ouvir Ok, mas Pelo que eu me lembro Tem uma passagem Aqui, né Aham Tá bom E aqui temos Chefe do teatro Então vamos lá Dramatic Alguma coisa Vamos ver E aí Pô, mano Eu precisava de assistir Vem universos Aqui, mano Não que eu não gosto De assistir Vem universos Porque eu nunca assisti Assim, eu não conheço Nada Então Eu precisava comprar Ou usar aquele bagulho Que dá invencibilidade No dash Smoke bomba Eu acho É isso aqui Meio zoado Do tiro Eu achei Pelo menos Ah Break a leg Não Break to Nossa, que bosta Cisteiro trocadilho É que pra Artista e tudo mais Eu falo Break a leg Pra dar sorte Isso aqui Né Ok Como é que eu ia saber Ah, mano Sei lá Aham Ah, dá pra vir Aqui em cima Também, né Ah, bosta Caramba Eu não cheguei Nem no segundo estágio Dela ainda Não dá pra atingir Ela com isso aqui Ela é muito rápida Por quê? Tava no modo de parry Ainda não tava Ela sempre cai ali Eu apertei Controles imprecisos É assim mesmo Que funciona, né Mano, muito difícil Socorro Ué, ela já foi Inconsistência Você vê por aqui Eu gosto de falar Das inconsistência Dos jogos assim Só pra deixar Quem não entende A ironia É Puto Porque é divertido Ver assim Eu acho Desculpa Eu apertei Nossa Que absurdo Ah tá Sim, sim Aham É isso mesmo Que bosta é essa Que que é isso? Não tem espaço Ela joga os pentezinhos ali Tá, mas entendi Entendi Estamos aqui com Nova fase Que é a do teatro Negócio é Ele te avisa O que acontece Ou seja Ah, era pra usar Aquilo, ok Agora vão cair Os raios Que voltam Porque é assim Que um raio Funciona Na real Deixa eu dizer Que eu não tenho certeza Se é assim Se o raio É Tá, mas Ué A gente tava quase Na última etapa Bosta Chega Por favor Com o bagulho cheio Com o bagulho cheio Ah, um Beyblade agora Peão do baú Já era Nossa Bom Ganhei uma conquista Porcelain Power Não sei o que que é Tempo rápido Consegui 5 de 6 de super E 2 de skill level Olha que coisa Grade B menos Tá bom Então agora Nós vamos Matar aquele chefe Que a gente Sem querer Esquipou, né Sem querer Entre aspas Então a gente tem Mais quantas coisas Pra fazer A gente tem Mais 3 chefes E Aí você Nos ferra Mas tudo bem Ah, no caso A gente tem que Usar o nosso atalho De novo Era por aqui Vamos ver O que acontece Agora Ah não Mano Esse daqui Dizem que é o chefe Mais difícil do jogo Pois é Tá 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 É complicado, né Assim Deixa eu quebrar Aqui o dali Não, tranquilo Assim, de boa É Ok, não Sempre acontece comigo Tá ligado Nunca Nunca vi Algo mais comum Não Não, ok Mano Olha o que eu fiz Olha o que eu fiz Não é possível isso Não é possível isso Ah Morre logo Mano Olha isso Ah, dá pra quebrar o bagulho Ali, ó Se não matar nenhum deles Eu tô morto, né É isso Ele taca essas Sucatinhas Tá E agora Tá Daí ele adapta Ele vai se adaptando Não consigo Honestamente Está faltando capacidade Para executar isso em mim Não dá Olha isso Não é possível Tô com um de vida De novo Mano Não consigo Passar da primeira coisa Vou Não, mano Vou cortar Esse chefe inteiro Ah, mano Vamos lá Longas horas Ouvindo podcasts Ok E É hora, gente Sei que dói Isso aqui É hora de É o corte Da vida Tá aí Tá aí Já era Já era GG Bom É isso aí Depois de muito tempo Assim Não, na real Nem foi tanto Na real é que A primeira parte do chefe Bugou Tá Assim Deixa eu adivinhar Assim, né Adivinha não Deixa eu clarificar Assim, né Agora falta Dois chefes Nossa Nossa Por que que Passa isso Comigo mesmo É isso aí Abre Olha que coisa Doutor Cal 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 Sei lá E agora Tem mais Hum Tá Tem que dar a volta Aqui Então Tem que vir pra cá Agora Usar Tartaruga Mano, ela tá muito louca Vocês acham Que a situação É uma Uma bagunça Multicolorida, né Mas se eu te contasse Que tem Uma maneira de ver Tudo em preto e branco Ah, eu vi Que é fazer o modo Pacifista, né Se desbloqueia um filtro Extra Que é só preto e branco Mesmo Ok Essa aqui é a Calamária Ela é a chefona Mais famosa De Cuphead Pra quem não conhece Então, né Então vamos Vamos jogar a Yellow Ok É isso Não jogar ela Literalmente Isso aqui Essa chefona aqui É a Estrela do jogo Mano Olha Olha que linda Mano Tipo Desenho Não que ela não seja bonita Ah, ela só me molha Ok E me empurra Pra cima Beleza Ah, tá Ah, tá Ah, ok Agora O que vai acontecer Ah, eles explodem De qualquer forma Pensei que se eu não Atirasse neles A gente poderia Se livrar deles Parou Ah, não tem o que fazer ali Mano Ele me empurrou Pra cima ali Ok Já foi Quase na metade Já Ok, ótimo Oi Mas que Que bonitinho O modelinho dela Mano Tá E a tartaruga Do mal Tá É só Ir pra algum Dos extremos ali Seja pra cima Ou pra baixo Isso aqui É Água Aham Aham Você três Vai me jogar Vai jogar o peixe Sempre é três Né Fá uma regra Dos três Dos videogames Tá Bosta Tem que Dar o corte Dos deuses Aparentemente Ela também é medusa Nas horas vagas Assim Só suspeita A minha mesmo Ah Ah, tá Tá aí Quando vira pedra Ah Tá bom Ela me Ela me congela Enquanto isso Olha que coisa ótima Hein Pô Puta vida Hein Bom Quando eu dou tiro Neles Eles viram Sushi De guia Mano Demora demais Pra ser livrada Das pernas Que que é isso Eu também Vou Já era Não Ah tá Ah Os ataques dela Me dão dano Também Eu ia falar Que não me davam dano Porque né Isso aqui Ok Ela vira uma cabeça Voadora Ok Bela Não Quem nunca né Vocês nunca Conheceram uma menina Que faz assim Vai dar mal Gente Pô O que eu tô fazendo Da minha vida Gente Eu não sei mais Eu não sei mais Vou virar uma bomba Aê Com a bomba Pelo menos foi né Tá e agora Por favor Qual é o seu último chefe Eu não sei mais Nossa Eu vou ganhar um A Se eu ganhar um A Eu Aí Olha aí Que coisa linda Gente Eu Eu não sei mais Eu Eu não sinto meu corpo Eu não sinto minha alma Ah ótimo Eu ganhei uma escada Pô Eu ganho Contra a da calamária Cala a boca Ah entendeu Mária Boca Tem nada a ver Mária com boca Meu tio se chamava Mária Mentira Nem tenho tio biológico Peraí Eu tenho Não Tecnicamente eu tenho que ter né Não Ou não Não Né Twinheart Two additional extra hit points Wicens your attack power Hum First part O que é que chegou mano Enfim Ah eu nem quero descobrir Só comprei porque eu queria Gastar dinheiro Ah Essa geração capitalista E agora Mel Falta quem Já fui pro teatro Já fui pra todo lugar Ah tem o trenzinho Que trem é esse Phantom Express Ah então o boss vai ser O trem inteiro Fantasma Ah não Ah não Vai ser um fantasma Ok Dá pra quebrar esses olhos Fiz um sabonete ali Ah ok Tá Beleza Isso aqui Entendi Tá O problema é Como é que eu faço Pra me livrar desses olhos Rapidamente Há um Oh Ah Bosta Por que que dá parry? Vocês viram que eu não tava dando parry? Apertei ali Vai ali Dá parry Não sei mais Não Por que você não dá tiro? O tiro era pra ser automático Nossa Por que eu dei parry ali? Não dá pra derrotar isso? O que é isso? Não dá Não dá O que eu estou fazendo Eu não sei mais Eu sei que chega o esqueletão Tá ligado Tá Pô, vocês me ferram Pô, é difícil dar parry assim Dar parry Ah, por que? Ah, mano Hora do corte Olha Tô enfrentando literalmente o trem, né Assim, quem quiser me ajudar Tá ali Assim, é literalmente o trem, tá ligado? Ô, expresso fantasma Por favor, né, amigo Cara Chega Disso por hoje, né? Chega Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Já era, já era, já era Já era Chega disso, por favor Eu não aguento mais Nem parry bom Nem parry bom Eu dei Só dei parry na hora oportuna, né Record Wow Chega de explode Por favor Agora eu posso passar Uhum E agora A gente tem o cassino Olha que coisa O cassino É o Inferno, nossa E a gente pode ir lá E testar nossa sorte Eu acho Ahm WTF? Tá, a gente tem duas fases e Nove coisinhas ali Enfim No próximo episódio nós vamos terminar esse joguinho Eu acho ou não Enfim, isso aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau